Com a minha noiva Que logo disse que pouca vergonha é esta Eu levantei-me então do banco o trazem Pedi por tudo para não estragar a festa Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Depois de ouvir-me provar que era verdade Oh senhor guarda, disse com autoridade Sejam felizes que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo quando era novo também E assim ficámos ela e eu a tarde inteira Mas este caso não no seio da memória Quando casarmos disse-lhe eu na brincadeira Vai ser tão lindo recordarmos esta história Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem